No conflito de visões de mundo entre o Ocidente e o Oriente, a liberdade mostra-se diferente para ambas as sociedades. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A série Shogun, a gloriosa saga do Japão, é um drama histórico produzido pela FX, escrito por James Clavell. A partir das histórias do navegador inglês William Adams, que chegou no Japão no início do século XVII como náufrago, sagrando-se samurai posteriormente, Clavell criou este épico asiático. Adams escreveu a história do início do Shogunato Tokugawa, vivenciado por ele na ilha, que vai da guerra civil japonesa até a ascensão ao poder de Tokugawa Ieazu. Antes de continuarmos, precisamos dar o devido aviso de spoiler. Assim, se desejar, veja primeiro a série e depois volte aqui para ver nossa famosa e estimada visão libertária sobre o tema. Dados devidos avisos, vamos ao vídeo. Para aqueles que não conhecem a história japonesa, Shogun é um título semelhante a um senhor feudal europeu, com a diferença de que, além de ser dono de terras, também era o líder militar local. Seria algo como Júlio César está para Roma, evocando uma concentração de poder que uniria propriedades de terra, laços familiares, reconhecimento social e poder bélico. Portanto, o Shogun era o líder extremamente importante e influente no Japão. Mas, antes que qualquer libertin comece a julgar esse tipo de organização social dizendo ser opressora, adianto que trataremos deste assunto logo mais. Entretanto, para deixá-los avisado, este tema não é nada simples. É importante lembrar que estamos na Idade Média e, análogo à Europa, no Japão, as províncias gozavam de muita autonomia, governada por líderes locais que eram, às vezes, administradores, juízes e combatentes ao mesmo tempo. Havia um incrível código de honra e conduta que regia esses Shogunatos, que faria corar qualquer governante do Estado moderno. Portanto, não existe comparação com a atualidade. Não se pode avaliar o passado com a mente do presente. Esse é um erro crasso, que não devemos cometer aqui. É claro que também não era o Ancapistão, mas esse conceito sequer existia naquele tempo. Outra coisa importante que precisamos lembrar é que, nessa época, os portugueses já mantinham fortes laços de comércio com o Japão, China, Malásia, Taiwan e demais países asiáticos, exercendo uma liderança nunca vista no mundo. As navegações portuguesas conectaram pela primeira vez e de maneira irreversível todos os povos da Terra. Era o início da dita globalização. Por isso que a série mostra a presença de portugueses, em sua maioria do clero católico, metido com negociatas escusas por poder e influência. Contudo, isso carece de fontes históricas. Mas esse pessoal anglo-saxão moderno não perderia uma oportunidade de pintar os portugueses e espanhóis de bobos e feios, e, em contrapartida, colocar os ingleses protestantes como os grandes heróis da história. Sim, a série é muito mais que isso, mas é importante avisar sobre isso. Se quiser saber mais sobre esse tema, recomendo o livro que é o testemunho de um americano, Three of Hate, de Philip Powell. A obra mostra como, ao longo dos últimos séculos, a Inglaterra e suas colônias fizeram de tudo para avançar narrativas a fim de destruir a fama dos portugueses e espanhóis, objetivando elevar a sua, ainda que a mentira e distorção da verdade fossem utilizadas. Levando a narrativa para níveis do absurdo e nos massacrando com todo tipo de mídia e propaganda. Essa gente pervertida cria o que ficou conhecido como lenda negra, ou imperiofobia. Portanto, meu caro, muito cuidado ao assistir séries e filmes, além de ler obras épicas escritas por ingleses que difamam os latinos. Ou você gostaria de ser colonizado por genocidas assumidos que reduziram a população indígena a cerca de 2%. Aqui no Brasil, testes de DNA apontam que mais de um terço da população atual possui ascendência indígena. Ou que proibiam o casamento interracial, impedindo a miscigenação e aprofundamento do preconceito, criando segregação racial e o apartheid. Na verdade, só conseguiram criar o apartheid no Brasil recentemente, com a política de cotas nas universidades e que infelizmente vem se expandindo. Não falaremos sobre o fato deles executarem religiosos católicos. Também não diremos o quanto eles exploraram as colônias usando empresas privadas desprovidas de qualquer escrúpulo e protegidas pelas máfias estatais de sua época, que de tão bandidas contabilizavam roubos e pirataria em suas planilhas de lucro. Acreditamos que isso seja o suficiente para acabar com qualquer complexo de vira-lata que a série queira criar nos latinos. De maneira geral, não é nosso objetivo contar a história da série, mas analisar como o tema da liberdade é abordado entre os personagens. É realmente interessante notar como a matéria da liberdade aparece em vários momentos, de maneiras diferentes. O seriado explora em vários aspectos a diferença e divisão de mundo entre europeus, anglo-saxões e japoneses, marcando aspectos fundamentais da organização social, das relações interpessoais, da ética e da moral, que divergiam muitas vezes entre esses povos. É interessante notar como cada um via o outro como um alienígena. É o velho conflito entre o ocidente e o oriente, mas ainda mais complexo, visto de dentro da sociedade japonesa que se desenvolveu praticamente isolada nas ilhas do arquipélago. Os diálogos principais sobre liberdade surgem a partir da relação entre o navegador inglês, John, e seu intérprete Mariko, que segundo o relato original de William Adams, se dava em português. Afinal, ninguém no Japão falava inglês. Agora, especificamente na cena em que John vai tomar banho, momento temido por todo bom anglo-saxão, ele conta para Mariko como seria a experiência de caminhar na beira do rio Tamisa, em Londres. Segundo o navegador, dada a esplêndida beleza do lugar, seria possível esquecer de tudo e, enfim, ser livre, como completa sua interlocutora. Então, nesse momento, a liberdade parece como contraponto à opressão provocada pela sociedade. Cada indivíduo, ao viver em sociedade, fica impedido de fazer tudo o que deseja, a sua maneira e tempo. Existem inúmeras condicionantes e limitantes que vão desde a disponibilidade de recursos humanos e materiais até questões éticas, morais e costumes locais, inclusive, que condicionam o agir do indivíduo. Por vezes, essas condições sociais se manifestam de maneira tênue. Por vezes, chegam a agredir o indivíduo e até impedir o desenvolvimento do ser humano, descaracterizando-o na sua essência. Nesse sentido, o contato com a natureza surge como uma possibilidade de fuga desse sistema que nos oprime. Desde a Grécia Antiga, se opõe uma retomada do contato com a natureza para possibilitar momentos de interação com o mundo natural e introspecção, mesclando assim atividades manuais que fortalecem o corpo com o raciocínio contemplativo, que fortalece a mente. Ambos aliados à busca pelo que é eterno e imutável, que fortalece a alma. Noutra cena, John propõe que Mariko simplesmente abandone seu marido e deixe a vila, buscando uma vida que faça sentido a ela. Aqui entra em cena aquela visão manjada de que a liberdade é fazer o que se quer e em qualquer momento, sem pensar nas consequências posteriores. Essa é a típica visão iluminista da liberdade. Mariko, contudo, lhe responde que era ele quem não era livre, mas escravo de si e de suas paixões, como a ira. Ela, por outro lado, usava sua liberdade para não se entregar ao marido, tornando-se uma montanha de gelo e não lhe dando absolutamente nada, nem amor, nem ódio, apenas indiferença. É claro que a liberdade para fazer o que se quer a qualquer momento e independente de suas consequências, não é liberdade. Isso é apenas ignorância e despreparo emocional. Pense, se o importante é manter a liberdade, como podemos defender a liberdade para tomar uma decisão que lhe tira a liberdade? Se quer faz sentido uma coisa anacrônica dessa. Nesse momento, Mariko apresenta uma visão de liberdade muito mais profunda, daquela apresentada pelo inglês, que compreende a liberdade para se fazer o que quiser, mesmo que seja se jogar de um precipício. E por último, existe a cena em Kejon, já elevado à condição de Hatamoto, um tipo de samurai com acesso direto ao imperador, que de posse de um faizão o pendura na estrada da casa para preparar um prato típico inglês. Acontece que ele se esquece do bicho, que começa a apodrecer e incomodar a todos os que trabalham na sua propriedade. O ponto é que ele diz que quem mexer no bicho, morre. Apesar da ironia com que diz, a frase é tomada pelos serviçais como um decreto. Não aguentando mais a degradação do lugar, o jardineiro se dispõe a retirar os restos podres do animal pendurado e ser executado logo em seguida. Ao saber do ocorrido, o inglês, atônito pelo jardineiro ser executado, diz que isso não faz sentido. Prontamente, ele é contestado por Mariko, quando diz, suas palavras fizeram dar sentido. E complementa exclamando, o jardineiro morreu feliz por uma boa causa. Se por um lado apenas palavras inconsequentes causam desgraça, por outro, atitudes heróicas fazem restaurar a sanidade do ambiente. Parece mesmo nos alertar sobre a força de nossas palavras e como devemos usá-las de maneira parcimoniosa e de como a liberdade de entregar a própria vida pode fazer sentido quando por uma causa maior. Bem, há inúmeras passagens das quais poderíamos tirar bons ensinamentos para o nosso desenvolvimento pessoal. Contudo, para o vídeo não ficar muito longo, vamos nos ater a apenas estas. Mas e você? Observou alguma outra passagem que podemos ver a liberdade como tema principal? Compartilhe conosco nos comentários ou envie um artigo para o Visão Libertária. E para continuar neste assunto, veja agora o vídeo A Economia do Japão. O link está aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Escreva artigos ou você também acesse visiolibertária.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado. Amazônia Livre,